Música Estamos no cortejo académico da queima das vitas do Porto, o momento que todos os estudantes aceiam, este momento que é um momento para muitos deles, um momento de término do seu percurso académico. Estamos junto ao caminhão da Universidade de Fernando de Soa e vamos ver como é que está o ambiente por aqui. Será que o pessoal se está a divertir? Bora lá! Como é que te chamas? Kátia. Kátia, o que é que tu achaste do seu ano de caloeira? Foi incrível, adorei. O que é que estás a achar do início do cortejo, que ainda é o início? Já estou a adorar completamente. Para o ano, queres um cortejo igual ou melhor? Melhor, sempre melhor, sempre melhor. André, o que é que tu mais vais guardar deste ano? As amizades, o respeito pelos doutores, pelos veteranos e a família que nós criámos aqui. Que balanço é que tu fazes deste ano? Olha, este ano foi muito bom, tanto a nível académico, mais que para assiste com os caloeiros. Tiveram uma boa praxe e o resultado é isto, termos os caloeiros e o nosso cortejo cheio. Diana, o que é que tu esperas que aconteça para o ano? Para o ano? Vou fazer o que os meus doutores e os meus treinos e os meus superiores fizeram por mim e receber os calores como receberam a mim e dar tudo para os meus calores terem o melhor ano de sempre. No meio disto tudo, não te vais esquecer de acabar o curso, pois não? Claro que não, então! O CC é para terminar em três anos! O que é que vais escrever? Não sei, vai ser algo para mostrar um bocadinho pela Couto. Francisca, que balanço é que tu fazes este ano? O melhor ano é que eu já presenciei até hoje. Acho que os caloeiros são muito presentes e acho que dá para ver que todos eles adoraram e é o maior orgulho para mim. Denise, do que é que tens mais saudades? De tudo no geral e de nada ao mesmo tempo. É bom vir e recordar o que é que já passou porque todos os anos se tornam diferentes. Meus caloeiros que aproveitem porque sempre passa rápido. É clichê, mas é literalmente verdade. Pós-finalistas, basicamente, que entrem no mercado de trabalho e consigam a profissão que querem e de ter o que estudaram mas que não deixem de voltar quando puderem para poder reviver o que já passou. José Queiroz, do que é que mais vais guardar saudade? De tudo isto, é da praxe, da família de toda a comunidade pessoal, entre aspas que faz com que seja a tua segunda casa passámos lá mais tempo e é basicamente das pessoas que me vão sentir mais saudades. O balanço é que vocês fazem deste vosso primeiro ano? O melhor de sempre, o melhor impossível. E o curso, vai ser para fazer, não vai? Em cinco anos, cinco anos. Qual é o curso? Dentária. O que é que estás a escrever aí para a tua colega? Ah, isso é uma mensagem importante e íntima. Assim, muito resumidamente, o que é que a gente pode saber que vai estar aí nessa frase? Nada. Alicia, o que é que estás a achar do início do cortejo? Está espetacular. Espetacular. Vais aguentar a tarde toda? A noite toda. É U, 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 É U Claro que a melhor casa é o UF!